Simone, agora a nossa conexão vai lá pro Gama mostrar o flagra do telespectador. Dá uma olhadinha aí. Olha só isso aí, gente. Os caras trabalhando num prédio enorme, sem segurança nenhuma. Olha, sem o equipamento de segurança nenhuma. Situação, a altura do prédio. Olha isso aí. É um absurdo, gente, isso acontecer. Sem segurança, sem nada. Olha isso aqui. Um cara desse cai de cima e morre. Morre aí, sem proteção nenhuma, gente. Isso é um absurdo. Jesus Maria José. Gente, esses homens não têm medo, não têm noção do risco que correm. Essa obra aí está na quadra 5, conjunto A, lá no Gama. Nós falamos com a GFIS, que é responsável por fiscalizar as obras aqui no DF. Se for uma obra residencial e estiver irregular, vai ser interditada. Já a questão dos equipamentos de segurança, quem fiscaliza é o Ministério do Trabalho. Mas é norma. Qualquer trabalhador, qualquer operário precisa estar com os equipamentos de segurança. Então fica aqui o nosso alerta para os operários. Não aceitem trabalhar sem segurança. Não coloquem a vida de vocês em risco. E eu quero mandar um alô para a galera que está interagindo. Vamos colocar aqui na tela, Wesley, o nosso Facebook. A gente está interagindo aqui com a galera hoje no Facebook. O pessoal da redação está mandando um alô para todo mundo. E é isso aí. Eu volto com você, Simone. Obrigada, Marina.